Não vai dar onda não, não vai dar onda não A onda é... não está até o último mission Estão morrendo assim caramba Estão morrendo caramba Estão morrendo caramba A nets�a Ah O que é isso? É isso aí, né? Gai de Candelo, né? Perdiu no mitra do outro, mano Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? O que é o que é o que é? F***! E vai lá com zombi, Pico, não? Ele tem um sombio Um sombio Oh, meu Deus That's a sombio Letta sombio O que é importante, né? aaaah aaaah o que é? o que é? Vamos lá. 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 o que é o que é o que é o que é? Tchau. 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 não Não, 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 não Don't kill him, don't kill him. It's a bear! Obvio, rato? Hey, um... Don't kill him, don't kill him. The guy... No, man. He's with your baby. Baby, do you hear? Do you hear me, brother? No. I'm taking the job, brother. Do it. Okay, um... Okay, um... I'm gonna get the... I'm gonna get the... I'm gonna get the... I'm gonna get the... Um... The... There's a... Do you see him upgrade? Is this right? It's not clear. Okay, I'm gonna... I'm gonna get... S**t, vamos comprar caca.. Não, 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 vamos fazer uma camisa. Sério? É claro que ele está dando um ponto de olho Não tem um ponto de olho O que ela cai? Onde ela cai? Os homens vindo agora Onde? 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 Onde que ela cai? Ah, oque Onde? Onde? Ok, deixe-me, deixe-me Ok É verdade E aí Eu aperto Não Gibi сы cara Dê depois Eu tenho um microfone Eu tenho um microfone Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tudo bem? Ah, ele está ali bem agora, tá? É avião Não, não está claro que é avião, cara There we go Ah Ah Holy Ah 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 Ah! O que é bom? O que é bom? O que é bom? 20 cobalha 20 cobalha 24 cobalha 24 cobalha 24 cobalha Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Mamãe, mamãe, não é nenhum trabalho? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ainda mais, mas não. Vamos ao mesmo tempo a gente perde. Pai, tem um púl. A allegedly derrubar duas, não é? Não tem o púl. Um púl. Pernos púl. Tchau, tchau. 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 Ele está aqui? Ele está em marcas Ele não está em marcas Ele está em marcas Ele está em marcas? Ok, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá não sei se não me tinha acabado e que upgrade e que upgrade isso aqui é o ponto de tiro ok, a capa é bem Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O que é o domino? Não, não, não. Se trobo. Não, não. A gente vai me, a gente vai me, a gente vai me. O que é o jame? Não, não, não. Mandei, mandei. Mandei, mandei. Mandei outro zome, mandei outro zome. Já, mandei para você. Mandei, mandei, mandei. Jesus, o zome é todo o tempo. O zome é todo o tempo, claro. O zome é todo o tempo. Ainda. Onde é que eu estou? Nada, nada, ainda. Nada. O que é que é? Nada. morrer vai devagar O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O Drangrim é outro plano Frank vai-ver, vai-ver, vamos Drangrim é o plano aqui O Drangrim é o Drangrim fora Valora? O Drangrim Vai gringar Vai gringar É isso aí, olha que aí Certo, olha que aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, grana, vem duro, duro É, grana, vem duro É, grana, vem duro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 vamos lá de barizão, vamos lá de barizão, vamos lá de barizão vamos lá de barizão vamos lá de barizão, vamos lá de barizão, vamos lá de barizão O que é o tesla agora? Não, mas eu não vou tirar o porco aqui. Eu não vou tirar o porco aqui. Eu vou tirar o porco aqui e eu vou botar aqui dentro. Eu vou tirar o porco aqui. Não vai tirar o porco aqui. Não vai tirar o porco aqui. Eu vou tirar o porco aqui. Não vai tirar. Não vai tirar o porco aqui. Ok, vamos lá. 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 não vai ter que sair não vai ter que sair não vai ter que sair vamos lá Ok, vai para a me atrapa, vai para a me atrapa, de bimão Ok, de bimão, de bimão, de bimão, dala Dale De bimão, dala AAAAAAAH! Não vai para você, dó! E aí, man, doei drone.